Bom dia pessoal, hoje estou aqui com mais uma receitinha para compartilhar com vocês receitinhas simples de povo da roça que gosta de fazer as coisas na simplicidade aqui no recanto de Sabiá é assim, tudo muito simples então espero que vocês também façam nas suas casas para compartilhar com a sua família a receitinha de hoje é uma canjica doce, já deixei de molho à noite e hoje vou pôr aqui para cozinhar na panela de pressão e já já volto com vocês eu gosto de canjica bem molinha, então deixei de ontem para hoje de molho e bora lá colocar fogo nesse fogão nossa canjica cozinha vamos fazer uma calda para adoçar nossa canjica num canecão vou colocar uma canela em pau duas xícaras de açúcar meia xícara de água e uma colherzinha de margarina e vamos deixar a calda como se fosse uma calda de pudim já já volto com vocês vamos lá vamos lá o nosso caramelo o caramelo já derreteu, lembrando que ele sobe porque tem leite então quando começa a ferver tem que mexer, mas já está todo derretido agora a gente vai colocar no meio da nossa canjica que também já está cozida cozinhou por 40 minutos, está bem cozidinha, bem molinha, já experimentei vou colocar aqui, ó essa caldinha e vai ficar uma delícia que fica com gosto de caramelo ó, mais duas de aç... três de açúcar lembrando que nós já colocamos duas lá no caramelo e uma xícara de coco ralado vou acrescentar também mais meio litro de leite e vamos deixar ferver por mais uns minutos e volto com vocês, com essa delícia já pronta aí pessoal, ó já está pronta aqui nossa canjica moreninha e está uma delícia já experimentei troquei aqui de panela para ficar mais bonitinho para vocês para ver melhor e é isso aí a nossa sobremesa de hoje aqui do Recanto do Sabiá espero que vocês tenham gostado e quem gosta geladinho só deixar esfriar aqui hoje está friozinho a gente vai comer assim mesmo, quentinha Deus abençoe a vocês bom final de semana e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau